Muito bem, esse modelo mostra pra gente uma característica, que o planeta possui uma característica que é importantíssima para os seres vivos, que é a homeostase. O que é a homeostase? O francês Claude Bernard definiu no século XIX que a vida não seria possível se não houvesse uma estabilidade do meio interno. Isso a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar da origem da vida, é uma função que desde a primeira célula se buscou. O meio varia com muita velocidade e isso era um problema, então precisa haver uma estabilidade do meio interno, senão o meio interno não consegue realizar todas as reações químicas que ele precisa. Então, o conceito de homeostase que foi criado para os organismos vivos, para os seres vivos, para a célula, ele é aplicável também ao planeta. Ou seja, também é aplicável a sistemas biológicos mais amplos, que vão além do organismo. Então, a gente pode colocar aí população, comunidade, ecossistema e a biosfera como o maior dos ecossistemas. Então, não é que a Terra, o planeta, o sistema biológico, o planeta, é que é, que possui a capacidade de homeostase. Muito bem, se ele possui homeostase, isso significa que essa homeostase pode ser quebrada. E quando você quebra a homeostase, você, em geral, tem problemas. E aí a gente vai começar a trabalhar a segunda metáfora dessa apresentação, que é a relação entre, uma relação mais direta entre os seres vivos e esses sistemas biológicos mais amplos. Primeiro a gente caracterizou um sistema biológico mais amplo, agora a gente vai entrar nessa relação entre os dois. Como podemos prever o momento de quebra da homeostase do sistema biológico? E essa é a parte que esse software bacana não me ajuda, porque ele não deixa eu colocar as coisas aos poucos. Porque primeiro eu faço a pergunta e depois eu coloco a resposta. Mas basicamente nós não podemos. E essa é a grande dificuldade da pesquisa biológica. Talvez a razão pela qual nós nunca poderemos prescindir de testes com animais. Porque como é que você testa a quebra da homeostase? Como é que você prediz? Você não prediz. Você tem que quebrar a homeostase. Como é que você faz para descobrir quantas rotações por minuto um motor aguenta? Você estoura o motor. E é basicamente assim que os fisiologistas têm feito desde que a fisiologia foi inventada. Você testa o sistema biológico até o limite dele, você ultrapassa o limite dele e aí você descobre qual é o limite. Então essa história de que, ah, o meu limite é tal coisa. Você não pode dizer se você já não teve esse limite ultrapassado. E isso a gente sabe que serve para tudo, né? Para sono, para fome, para briga com o namorado, para qualquer coisa. O limite a gente só descobre depois que a gente ultrapassa ele. E nunca antes. Então como é que a gente pode estudar a homeostase do sistema biológico? Veja, por que eu falei que a retroalimentação era importante? Por causa disso. Os mecanismos de homeostase são sempre mecanismos regulados por retroalimentação. Eles são monitorados por retroalimentação. Opa, a temperatura do seu corpo aumentou muito. Então temos que dissipar calor. E aí você começa a suar. Olha, o mecanismo de fuga ou luta foi ativado pelo seu sistema visual, pela amígdala, emoções. Você está com medo, você precisa sair correndo. Então, sangue para os músculos, né? Todos esses são sistemas de retroalimentação. Informação que circula dentro do sistema, gerando uma resposta diferente. Então, como é que a gente faz para estudar isso? A gente precisa estressar o sistema. Essa é a forma de você levar o sistema até o limite dele. Estressando esses sistemas. Muito bem, se a gente pensar num sistema biológico amplo, como um ecossistema, ou como uma comunidade, ou como uma biosfera, o que seria um estresse para esse sistema? Operações climáticas, por exemplo. Deixa eu ver o que eu escolhi de exemplo aqui. Na verdade, o meu exemplo clássico é poluição. Mas você tem vários tipos de exemplo. Então, as forças que criaram o planeta, e essa é uma outra aula, eu não vou falar disso hoje, são forças muito poderosas. Então, as forças, explosões de estrelas, movimentações de nebulosas, choque entre partículas que vão ganhando massa e ganhando gravidade e formando planetas e tudo mais. Depois, esse planeta dissipando energia, você tem atividade vulcânica, você tem atividade geológica, tudo isso são forças muito grandes que estressam esse sistema biológico amplo. Você tem... O próprio clima do planeta responde não só a variações decorrentes da vida, mas a variações do universo também. Por exemplo, tempestades no Sol geram mudanças no clima da Terra também, no campo magnético da Terra e tudo mais. Uma das coisas que a gente classicamente estuda é a poluição. E a poluição está relacionada principalmente com a questão da toxicidade, do efeito tóxico. Porque, em geral, a gente considera que se uma mudança aconteceu, mas ela não gerou o efeito tóxico, ela não é uma mudança importante. Isso traz de novo a questão dos organismos vivos. Por quê? E essa é uma citação daquele artigo que apareceu antes, do John Cairnes, os nomes que são difíceis, né? Ainda não foi desenvolvido nenhum instrumento que possa avaliar a toxicidade. Concentração química pode ser medida com o instrumento, mas apenas material vivo pode ser usado para medir toxicidade. Certo? Então, a gente volta para ver qual a principal forma de estressar o sistema ambiental. e atéắn, a gente volta e o outro ou forma preferencial